Meu nome é Júlio, Banco Ciclob, eu vou basear o meu jogador de tesouro. Estamos entregando esses kimonos personalizados. Esse kimono não é apenas um uniforme, ele simboliza toda a dedicação de vocês, a superação, o compromisso que vocês têm com o esporte e com o nosso projeto. Cada vez que você vestir esse kimono, lembre-se que vocês carregam a história do cacto, a história de vocês, a história da minha dedicação. E o cacto é uma planta que resiste aos desafios, que floresce, mesmo nas condições mais adversas. Assim como o cacto, vocês têm mostrado a força e a determinação a cada treino e nós acreditamos que esse é apenas o começo de uma trajetória repleta de vitórias. Esse kimono representa a confiança que temos em vocês, tanto no projeto, quanto nos nossos patrocinadores que estão do nosso lado aqui. Torcendo e acreditando no potencial de todos vocês. Agora é a hora de entrar no tatame, dar o seu melhor para arrebentar. Sabemos que vocês, tudo o que precisa para brilhar e conquistar grandes feios, vão lá e façam a história de vocês. E com muito orgulho, nós vamos dar o tomão para vocês. Obrigado. Boa noite, pessoal. Estamos acompanhando aqui a entrega de kimonos para os atletas do cacto do Clube de Orenhos. Estão separadinhos mesmo. Quero que o modelo mais organizado possível, né? Fala para a galera, não é porque por rede social, não tem que ser bagunçado, né? Mas a gente tem que buscar o exemplo para poder calar a dor de dor. Busca mais pra ele, né? Nossa. Não, esse não é. É, ó. Tchau. Tchau. Obrigado. Pessoal, aqui, buscou o lobby. E essa? Maria do Agathe. Não é, não é? Não é? Sim. 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 Daphne. Ai, bom. E aí. Isso aí está. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sofia, vamos lá. Vamos lá. Ficou no ato. Olha o tamanho do que é essa Ao todo, são 17 atletas que estão recebendo os kimonos, os kimonos personalizados aqui do Cacto Clube, para as competições que eles estão participando, em todo o estado de São Paulo também, competições nacionais e trazendo medalhas aqui para a equipe do Cacto Clube de Jiu-Jitsu. 5 kimonos aqui, patrocinados. A gente tem agora dia 8, domingo agora, o brasileiro para ir de novo. Vai estrear o brasileiro já? Por isso que ele marcou, ficou risa com a galera. A gente quer estrear o brasileiro já. Grande resposta, vai ficar lindo. As coisas vão me preparar, mas não importa, eu vou me informizar. Fala um pouco sobre essa ideia do kimono, como é que foi que vocês prepararam? Na verdade, a ideia do kimono, ela veio de uma necessidade. A gente tinha a necessidade de ter um kimono para a competição, e aí o Fernando deu a ideia, falou, vamos procurar apoiadores, pessoas que vão acreditar nesse projeto. E aí o Fernando, que eu estou descobrindo atrás de todos os apoiadores, e prontamente eles já entraram, apoiaram os projetos, que hoje não, por mais que a gente está aqui falando do kimono, de competição, a gente, ontem mesmo no treino aqui, tinha quase 50 crianças. Então, assim, a parte de competição, ela virou a cereja do bolo. É um atrativo que a gente usa para trazer a criança e falar, ó, se você se comportar, se você tirar notas boas, você vai competir. E independente do seu resultado, a gente só quer que você seja um bom cidadão. E eu falo muito isso, assim, se a gente conseguir mudar um pouquinho desse mundo, já está bom para a gente. Acho que se todo mundo virar um pouquinho, no final das contas vai ser legal para o mundo mesmo, é uma contribuição nossa para a sociedade. Esse intuito de sempre estar participando da sociedade vem da gente do CACO. A gente fez um campeonato recentemente, deu 1.200 atletas, arrecadou muito alimento que foi destinado a ré. Então, assim, a gente está sempre tentando ajudar. Só que dessa vez a gente precisava de ajuda. Isso. Os nossos apoiadores... E aí os nossos apoiadores aí vão também atender a nossa chamada aí. A Solar Soluções, tem a LPS, tem o Tesouro e tem também o Cicobi também, que é de moto. Também contribuiu e patrocinou esses kimonos para os atletas aqui do Jiu-Jitsu do CACO do Clube, que, aliás, são atletas que estão recebendo, são aqueles que vão para as competições, né? É uma média de 17 atletas. Só que também o CACO atende uma gama de jovens que participam do projeto social aqui, né? Vixe, graças a Deus, ontem, né, CACO? A gente já estava falando sobre isso. Estava lotado o tatame, que é uma benção mesmo, assim. Acho que a parte social nossa está sendo bem feita ali. E para participar, sempre procurando aqui vocês, como é que faz? Para as pessoas que estão assistindo a gente, falam assim, nossa, eu quero também aprender o Jiu-Jitsu aqui na cidade de Ourinhos, quero conhecer o CACO, como é que faz? Eu peço que procure tanto eu quanto alguém da diretoria do clube, né? Manda uma mensagem, um direct, ou até mesmo vindo aqui no clube nos dias de treino. Aqui na Vila Brasil, né? Isso. Fica bem ao lado da SAI, da subestação. A gente treina de terça, quinta e sexta, às 19 horas. E, assim, a única coisa que a gente vai pedir é comportamento. A única coisa, sim. A única coisa que dizia para nós. A parte de idade? Não tem limite. É bem legal porque, assim, hoje tem criança que treina com os pais, isso é bem legal, mostra o vínculo ali. Por mais que a gente tenha um time de competição bem forte, a gente tem a parte nossa social ali. Eu acho que essa é a ideia. É o pai poder fazer um treino com o filho, o cara que trabalhou o dia inteiro ali, que ia fazer um treino mais tranquilo. É uma criança que tinha uma válvula de escape, porque o Jiu-Jitsu, ele entra muito nessa parte da inclusão. Porque, às vezes, a criança, ela é hiperativa, já tem relatos aí de professores, amigos nossos, que dão aula para autista. Então, assim, ele é muito inclusivo. Eu recomendo para todo mundo, independente se vai ser com a gente ou se vai ser em outro lugar. Procure, faça uma aula de Jiu-Jitsu, vocês vão gostar. É só benefícios mesmo, assim. Fernando, para fechar aqui a nossa live, Fernando também buscou esses patrocinadores. Como é que foi esse apoio do pessoal aqui para conseguir a realização desse objetivo que é a entrega desses kimonos para os atletas aqui? A ideia é transformar essas crianças, né? Porque o esporte, como eu sempre falo, é transformador, né? E aí eu solicitei o nosso amigo Júlio Greta, que é da Solar Soluções, o Júlio, proprietário da Solar, que nos atendeu prontamente, patrocinando. O Banco Cicobi, o Credimota, aqui da Agência de Olinhos. O LPS Estúdio, o Personal Estúdio, que é do Capitão Lucas, que é o instrutor. A Ótica Relogiaria Tesouro, com a Maria Ângela. E eles prontamente ajudaram nós, porque o patrocínio não é só para o timono, né? O patrocínio é para as provas, tudo, né? Então, nós temos um brasileiro agora, domingo, para participar. E já vão estar com o mundo novo, lutando, representando o Cidade de Olinhos. Então, é gratificante isso. E graças ao patrocínio deles, né? Se não fossem eles, né? Se não fossem o empenho dessa galera aí, como é que faz? E o pessoal trouxe medalhas aqui. Vem pegar com as medalhas na tampa. Mostrar aqui, tomar o ouvido aqui, o pessoal chegando com as medalhas. Daqui a pouco eu não consigo mais carregar, é tão pesado que dá essas medalhas aqui, ó. E muitas competições. E o pessoal vai disputar agora o brasileiro já no próximo... É o brasileiro no próximo final de semana. No próximo final de semana vai ter o brasileiro em Bauru, da Extrema Competeções. Sem ser nesse, não, Rodrigo? Não, agora? Agora já. Agora a gente já vai para lá. Domingo. Vai ser em Bauru, então. O pessoal vai estar lá já estreando esse novo kimono. Novo kimono. Essa é a ideia. Se Deus quiser, é com bastante ouro aí, né? E mais medalhas. O pessoal não consegue nem colocar no pescoço tanta medalha aí, ó. Ó, hoje a gente tem... Esse ano, a gente já ganhou seis prêmios por aqui, sendo um projeto social. Já passou de cem medalhas de ouro, fora as outras coisas. Tem lutas casadas, já ganhou bastante. Tem atletas nossos que estão em Vico, esse ano não perdendo uma luz. Está bem, bem legal. Todos os atletas nossos estão só aqui no do Rango. Esse ano está um ano bem bacana. Tá certo, pessoal? A gente vai continuar por aqui. Daqui a pouco a gente traz também mais informações para vocês sobre essa entrega de kimonos, né? Os atletas estão colocando as medalhas aqui, que vai bater umas fotos. Vão trazer todas as informações e a cobertura completa para vocês aqui no nosso site. Também na nossa página, no Facebook e também no nosso Instagram. Até mais!